Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a Olimpíada de Matemática do ano de 2023, nível 1, que se corresponde ao sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental. Questão 3, mais uma de Raciocínio Lógico, diz o seguinte. Diana colocou um único colar sobre a mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, recortou a fotografia ao meio, na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Está aqui. Qual das figuras a seguir pode ser a outra parte da fotografia? Bem, se é um colar, não importa o desenho, ele vai ter que ter continuidade. Se você chegar aqui desse ponto e sair e ir escrevendo, você tem que conseguir fazer o desenho sem tirar o lápis do papel, combinado? Então, vamos tentar aqui a letra A. Na letra A, você tem um encaixe aqui, bonitinho. Entretanto, os outros pedaços faltam a continuidade, né? Você pode ver, deixa eu até marcar com outra cor aqui, que esse pedaço aqui fica isolado e não dá para ser a letra A. Então, a letra A está fora. Na letra B, a gente tem um encaixe aqui, outro aqui e outro aqui. E, mais uma vez, você fica com um pedaço solto aí, né? Você teria que ter dois colares para fazer isso. Então, a letra B também não é. Vamos tentar a letra C. Na letra C, você encaixa daqui para cá, daqui para cá e fica, mais uma vez, com um pedaço isolado aqui. Então, também não é a letra C. Vou pular aqui para a letra E, para ver se pode ser a letra E, né? Que, obviamente, ó, não dá também. Você teria que ter três colares para fazer. Por eliminação, nossa boa e velha arte do chute, só pode ser a letra D. Porque, né, que eu deixei para o último, que é o desenho realmente mais complexo, né? Mas vamos ter um pedaço aqui, ó, corresponde a isso aqui. Um outro pedaço daqui para cá. Corresponde a esse pedaço aqui. E a terceira parte daqui para cá. Fica um desenho assim, um pouquinho complicado. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a caneta azul e vou tentar desenhar por cima disso, sem tirar a caneta do papel. Ó, ó. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Bonitinho. O colar pode estar realmente assim. Vá lá, marca a letra D, de Drosophila Melonogaster. A mosquinha da banana em uma questão simplesmente linda. Eu não sei, assim, o quanto eu posso dizer para vocês e o quanto eu fiquei feliz com essa, fazendo essa prova das Olimpíadas de Matemática. Prova muito inteligente, com questões de níveis diferentes, muito legal. É isso. Lembrando aqui, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos, se gosta do seu trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Drive no canal, com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele gigante, aquele enorme, aquele abraço. E aqui, desde essa temporada, tô falando antes de fazer isso. E aí, vamos lá.